Não gostei de saber que o delegado te chamou de novo. Não se preocupe, Ivan. Eu darei a volta por cima. Sempre dou. Já volto. Mas que piada de mau gosto é essa, delegado? Quer me confrontar com esta mulher de novo? A testemunha do caso veio depor e reconheceu oficialmente a acusada. Afirma não conhecer essa mulher? Eu já disse que a conheço. Mas de vista, eu não sei quem ela é. E a senhora? Se ocultar os fatos, será bem pior. Pode pegar uma pena leve se disser a verdade. Eu sei quem ela é. Sabe? Essa moça comprou veneno, sim. Antes, uma outra mulher me procurou com o mesmo motorista. Várias vezes. Uma mulher mais velha. Só pode ter sido a mãe dela. Mas o que está dizendo? Não vou pagar por tudo sozinho. E quer saber? Tem uma sombra atrás de você. Uma sombra. Sombra? É. Vai ter que contar tudo o que sabe, dona Cristina. Isso é uma armadilha, não é? Mas eu não vou cair na sua armadilha. É ridículo! Eu não fico mais um minuto aqui e só volto com a presença do meu advogado. As evidências se acumulam contra a senhora. Se pensa que vai ficar livre, está muito enganada. Saia de perto de mim. Eu não vou fazer o seu jogo. Não temos mais tempo, irmão. Temos que sequestrar a Serena, se não é serebriza. E teremos que fugir com as joias. Já combinei tudo com o Xavier. Será durante a festa. E também levarei aquela menininha. Serena. Alexandra, que bom que veio. Vamos entrar, o casamento está prestes a começar. Vamos entrar. Não, espere. Serena, esta noite eu tive um sonho. Um sonho pior que todos os outros. Não entre na igreja. Não vá à festa. Volte para casa. Alexandra. Se sonhou comigo é porque é minha amiga. Você gosta de mim e se preocupa comigo. Você foi a única pessoa que me tratou bem quando eu cheguei. A única que me deu valor. Nós não nos vivemos tanto quanto eu gostaria. Maria, mas você está no meu coração. Você também, Alexandra. Alexandra, está no meu coração. Eu agora estou bem. Eu vou ter um filho. Eu já sinto novas forças para lidar com o meu dom. Para canalizar. Para conversar com as almas perdidas. Por favor, Serena, me ouça. Eu quero o seu bem. Esse é o casamento do Hélio. Meu amigo e irmão. Não se falta o casamento de alguém tão importante por medo. A vida é feita de laços. Pequenos gestos de carinho. Não se falta o casamento do Hélio. Não sentiu medo, Serena. Medo pelo que ela disse. Não, Rafael. Eu não vou fugir do meu destino.